Já, 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 já... Fala galera, canal amigos da Vilona Aria, beleza? Galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de noite, é de noite, mano! Mais um vídeo de noite pra vocês... Não, é de dia de certo! E galera Tô aqui com o inscrito Juninho E nós tivemos a ideia De entrar de XT De XT Pra quem não sabe, a XT é minha bicicleta Que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês Nós tivemos a ideia de entrar de XT Lá na chácara abandonada Isso mesmo, entrar de XT Dentro da chácara abandonada Eu e o inscrito aqui galera Mas tá com o meu celular que tem uma lanterna boa também E nós estamos com um celularzinho aqui galera Tem uma lanterna boa pra caramba também galera Vai tá iluminando com ele Lá dentro galera Oh caramba, esqueci de pegar a Karen Não vou pegar a Karen ali Galera, esqueci de pegar a Karen Não pode faltar a Karen Deixa eu pegar a Karen aqui Olha a Karen Penduradinha É, a Karen Vai entrar de Karen lá dentro Juninho vai tá atrás Juninho vai tá na pedaleira Juninho vai ter que entrar com a Karen Bem devagar Se tiver alguém lá A Karen já Pô, pô, pô É filho Só tirar esse biquinho aqui Que ela já aparece Realista já né Então galera Partiu Mais um caçador de lenda Só que vai de XT Lá dentro da chácara Abandonada Então partiu Galera, já estamos prontos aqui galera Já tô com a XT aqui Fora de casa já galera XT Pra quem não sabia A XT é essa aqui galera Essa é a XT E aí ó Pra gente Quando nós estiver quase chegando lá galera Nós volta com vocês Fechou? Então fui Agora eu fui de uma vez E aí galera Chegamos na casa galera E mano E agora na casa ali ó Tá ligado? Ali no meio do mato mano Tá porra galera Galera mano Galera mano Caralho Que celular do capirão Vai rápido moço Pessoal ali Aí vai Ah velho Que celular do capiroto bicho Calma aí Coloca o frete aqui Vai 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 E aí galera A gente tá raindo mano Cê é louco Vai tá com maior medo mano É sério Vai tá com maior medo bicho E aí galera Cê é louco Bicho Assistendo tá aguentando galera Tá porra mano Tô no choque bicho Tá porra Ai no meio Pau Caralho Vira ele pra janela Vira ele pra janela Aí galera Sinistro Lembra daquele dia Que nós vi galera Tá porra velho Um choque mano Oitava Calma aí Se tiver alguém aí Se tiver alguém aí Ele tá com a arma É de prático Vai tacar a cara Caramba Tá Juninho Pelo amor de Deus Você estraga o vídeo Moço Juninho já ficou em choque O celular caiu aqui Galera Juninho já ficou em choque Leio Tô 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 Deixa eu entrar com o XT Na frente Cê vai atrás com a arma Daí Tô Pera aí galera Deixa eu colocar aqui Galera Eu tenho que entrar com a XT Não falei que eu tinha que entrar com a XT Eu vou entrar com a XT Galera Voltando aqui galera Escreto ficou com medo Aqui velho Vou cumprir meu Deus Vou cumprir o que eu falei né velho Vou entrar com a XT né velho Vai entrando atrás Eu não me ando também Aí galera Olha o XT velho Galera Não dá pra passar de XT Mais pra lá mano Ó A XT tá aqui ó Não dá pra passar de XT mais velho Vamos entrar sem a XT agora Juninho tá com a carinha ali ó Pode ir Tem alguém aí? Tem alguém aí? Vem na frente agora Vem vindo Vem vindo Vem vindo Você tá com a carinha Toda 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 Pegar a carinha aqui Pela Pela Deus Não tem Não tem Venha Vindo 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 Uma luz Caralho ai carai eu vi uma luz eu vi uma luz eu vi uma luz nesse pé deve estar vindo de um lado ó vamos deixar aqui dentro vamos deixar aqui fora agora a XT você vai lá entra lá com a cara que eu fico aqui cuidando da XT o Juninho já está em choque a casinha dessa nós veio 400 vezes aqui você está em choque para com isso moço vai agora deixa a XT aí fora e se eu vim correndo tem que entrar logo ia sair logo você fica com medo vai logo vai logo vai logo então o bicho o bicho segurou meu pé está filmando a câmera não carai estou só tirando foto do seu otário a barca a barca a barca carai ó galera pode ver aqui morava alguém tem até um bicho de fazer tá de lado fazer os bicho tá porra roubaram o bicho roubaram o cara aí bicho ou algum bandido também vira aqui ou algum bandido também pode ter roubado deixado aqui mas não tem nada na casa terceira vez que você entra aqui dentro nem nada me dê a cara me dê a cara não estou sem luz aqui vai lá só a luz só a câmera então vai cacaré então vai cacaré cacaré é o que? acabou tem um monte de doido tem nada aqui fora não aí galera nada vamos dar um rinjado ali aí galera aqui fora da casa as moitas ó o microfone tá aqui mano tô boiando aqui galera microfone solto aqui galera aí galera fora da casa aqui galera aí ó a casa fica bem ali junim pra ajudar num é mais medroso aqui tudo ninguém manda você me chamar a sua boca dela aqui não tem outro né que é esse inscrito aqui pelo amor de deus galera como é que quer fazer caçador de lenda desse jeito moço e você tá pegando boiando que eu tô indo de graça como como galera comenta aí galera comenta aí galera esse cara aqui é medroso demais moço olha ele aquele william lá tá ligado galera comenta aí galera é muito medroso mesmo galera vou ter que chamar um inscrito aqui outro inscrito então chama porque pelo amor de deus bicho ô os moleques cagão bicho bora 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 aí já sai correndo ixi maria galera acabamos de chegar aqui galera acabei de chegar aqui em casa galera acabei de chegar de lá da chácara galera como é que foi galera vocês viram lá galera que deu um pouquinho de ruim deu um pouquinho ruim lá né galera é eu inventei de entrar com a xp lá galera nem vi se pegou o vídeo entrando com a xp lá dentro galera nem vi se pegou aí no meu celular se eu entrei com a xp lá dentro galera eu teve uma hora que eu entrei com a xp lá dentro deixei lá na sala da casa lá e entrei mais pra dentro da casa sem a xp porque galera lá pra dentro da casa é cheio de madeira então não dá pra entrar com a xp até lá dentro galera vocês viram que o inscrito é bem medrosão também bicho nunca vi velho um inscrito tão cagão daquele jeito bicho eu deixei ele com a cara hein e com farolete aqui tá ligado eu emendei o celular aqui tá ligado deixei tipo aqui ó quer ver eu vou mostrar aqui pra vocês ó deixei assim galera ó aqui galera deixei aquela lanterna aqui tá ligado e ele entrando tá ligado nos bagulhos assim entrando e vigiando e tudo aí na hora que eu tava entrando ele ficou lá na porta de vigia assim daqui a pouco ele correu tá ligado com medo tá ligado eu falei ah mano pelo amor de Deus mano não gosto de fazer vídeo com o Juninho mano ele é muito cagão de noite velho não dá mano tem que ser alguém que tá ligado enfrenta mesmo tá ligado tiver que vir vai mesmo bater de frente tá ligado não é esses caras que caga na roupa gente caralho gente estive assistindo o vídeo aí pelo amor de Deus você caga demais moço pelo amor de Deus velho tá vendo mano mas ele caga muito velho pelo amor de Deus mano pensa num leque medroso então nem deu pra mostrar muito eu entrando com a XT lá dentro galera ele é muito medroso mesmo galera aí nós entramos pela porta da frente né que tem uma porteira na frente tipo uma porteira arregaçada toda velha na frente né velho tinha um carro estacionado lá dentro que tem um o vizinho da frente que é uma chácara tipo pertinho da cidade tá ligado aí tem um vizinho na frente assim que estaciona o carro lá dentro da chácara que não mora ninguém na chácara ele aproveita e estaciona lá dentro da chácara e deixa o carro lá mano nós com medo de passar perto do carro e o alarme tocar mano que tava a luzinha piscando tá ligado do alarme ainda com medo de passar o alarme pra tocar né e o cara pensar que nós tá roubando o carro né mano ainda bela pra nós mas é isso aí galera nem sei se deu pra ver muito vídeo aí galera mas se vocês gostou já estoura o dedo no like aí que não foi inscrito no canal já se inscreve aí que é de graça quem não foi inscrito e só vê os vídeos galera tem que se inscrever galera que tá saindo vídeo todo dia no canal e toca o sininho de notificação galera toca o sininho de notificação que sai vídeo todo dia no canal e igual falei no vídeo passado deixa o like aí galera que o youtube não tá te notificando se você não deixar o like ultimamente eu tô vendo que o youtube não tá te notificando você não deixar o like galera não é que eu quero que eu tô falando oi tá comprando oi pra deixar o like não galera é que é isso mesmo galera o youtube não tá notificando aí pra quem gosta de ver os vídeos deixa o like aí que é muito importante pra chegar a notificação aí no celular galera e deixa a pergunta aí abaixo que eu vou tá respondendo suas perguntas e vou tá respondendo aí a pergunta que você mandar pra minha mãe também que eu deixei aí no vídeo passado pra você que não viu o vídeo passado eu fiz aí um vídeo e falei pra deixar aí nos comentários uma pergunta pra minha mãe uma não né véi várias perguntas pra minha mãe pra ela tá respondendo nos próximos vídeos beleza galera é nóis valeu e fui tchuga 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 tch Tchau.